Eu vos envio crentes Enraindo, é hora de decisão Firmados na verdade Proclamai a salvação Eu quero ir, eu quero ir Guiado por Deus, vou prosseguir Eu quero ir, sim, quero ir Guiado por Deus, vou prosseguir O campo é o mundo Disse o Mestre Jesus Almas estão a clamar Distanciadas da cruz Erguei o estandarte Da reconciliação Frutos abençoados Seifareis em profusão Eu quero ir, eu quero ir Guiado por Deus, vou prosseguir Eu quero ir, sim, quero ir Guiado por Deus, vou prosseguir Guiado por Deus, vou prosseguir Guiado por Deus, vou prosseguir